Música Ora voltamos então aqui para o segundo episódio de Invergen Ficamos então no mesmo ponto onde estávamos nas catacumbas Vamos seguir então o caminho com estas armas estranhas Parece ser armas de gravidade pelo que ele nos diz Pelo visto que vão nos ensinar a mexer com isto Ora botão direito Espetáculo Tirar tudo com o caraças que é giro Música Tá engraçado Para onde eu tenho que ir, sabe para aqui? Lê o garoto, estamos em casa Não há caminho fora Pelo menos não nos entrou Vamos, vamos encontrar um outro caminho Vá de volta, está tudo que vai cair O gajo diz Ah, pois é Lê o garoto, está destruído Não há jeito de descrever. Ei, olhe! Ei, eu acho que podemos criar um brilho. Ei, esse gravel também pode fazer as coisas pesadas. Ora, vamos então seguir para Bingo. Isto está a ser um bocadinho. Falamos para nós próprios, pois continuamos a andar. Ah, reto malhote! Quase que está à vida! Vamos tentar equilibrar o nosso personagem. É um pouco difícil. A partir da que vamos usando o WASD, temos também de usar as setas para nos equilibrar da esquerda para a direita. Ora... Por aqui. Bora, Leo! Arranca, man! Ora, estão aqui mais recargas... para a nossa... para a nossa... arma, se assim se pode dizer. Ya, espetáculo! Leo, para onde é que eu vou a man? Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso de ajuda aqui. Tem uma mãozinha! Isso! Opa! Vamo lá! Espera aí! O que está pesado? Pronto! Mais nada! Siga, Leo! Vamos, Marta! Vamos! 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 Onde é que temos uma garota com isso agora? Nos levámos! Isso deve ser por isso que fomos sentidos aqui. Destruir os objetos de portáculos. Diz ele. Cabo 1. É... Opa, este que é com esta? Então, mas... Ah... Ui! O que é que eu posso agarrar aqui? Pelos vistos... Isto... Vamos! Vamos! O que é que há aqui? Sim, pá, eu sei. Vou ser a espetar, man. Tem-se de ter calma. Parcero, calma aí. O que é que há aqui? Vamos! 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 Um espetáculo a água! Hmm... Não sei. Talvez seja um teste. Talvez algo está me assustando. Eu não posso usar de outra vez a gravidade. O que é que se passa, balhote? Este tem de ser assim. É uma mesmo na carola. Lhe levas outras ou mesmo naquela. Ei, tenta aclá-la. O sol está abaixo, começa a nos atirar. Vai ser um jogo. Pega-me lá. Bora, parceiro! Tem-me uma mãozinha! Ah, bora! Opa! Cá tu mão! Bora! Esse! Gostou nada, viste? Esses Krablings teriam vindo de volta à força. Já, por acaso, dava jeito. Vamos lá! Vamos lá! É... Já tenho uma metralha! É o que eles virem aqui por nós. É quase aberto. É como uma grava de massa aqui. Isso deve ser onde eles deram os corpos depois da invasão. Vamos, então, descer. Vamos, então, descer. Com muita calma. Banha aqui as recargas todas. Pode ver... Oh, até cheio. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? E o chão está-se a abrir? Será que é um boss? É uma nave espacial. Toda marada. Agora... Ora, então... Destruí o robô objetivo. Se não acertas, pá. Reload. Calma. Vou virar a cabeça e já estavas. Vou levar a cabeça e cura muito. Se não tem as balas. Será que eu posso fazer isto? Ih! Exato! Toma, balhote! Terei mais energia com isto, do que com... Já percebi, chaval. Mas tens de ter calma, meu! O gajo não para quiete Belhote O que é que é mais para levantar vou Toma, na boca Calma meu, calma Calma meu, calma É claro, vamos, calma Calma, calma Ele está morto? Ele desapareceu Estou ferido? Oh, porra! Ei, você está ferido? Estou a agarrar aqui, só naquela, não? É, não é? Estou tudo bem, vamos sair daqui. Não, isso parece ruim. Precisamos encontrar alguém para parar de sangrar. F*** O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não me perca! Não se move. Eu acho que eles vão chutar se nós movemos. O que? Este grandalhão, pá. Cheira-me, vai ser um dos bosses, pelo visto. Isso é o nosso caminho. Sim, Alisson. Vamos voltar aqui em breve. Acabarmos com o que isso tudo leva. Eu disse ao Leo então que devemos voltar aqui. Que é para ver para onde isto vai dar. Pode ser um ponto de saída bom para nós. Vá! 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 O que aconteceu? Ele está doido? Não, não. O que eles fizeram? Quando estavam abaixo do mar, havia tontelos em caиссias tão alto. Esses loedadores, ah... vítimas de algum tipo de robô aprovado. Atracam-nos! O Leo está a explicar a situação, o que se passou. Olha, o que é que seja, precisamos de vocês sair daqui rápido. Os enfermos e os enfermos não duram muito tempo neste lugar. É fácil dizer e feito. Há mais guardas que os prisões neste lugar. Sim. Mas eu posso ajudar-te a sair da barraca. Vamos dar um lado. Você está em seu próprio. Você pode escolher a porta desta. Sim, vou distrair os guardas enquanto o Leo vai abrir a jaula. É hora. Está na hora, diz o Fitz. Eu não sei o que estou a fazer. Guarda! Guarda! Ei! Venha aqui! O Fitz, a fazer uma extração. Vem lá, você tira. Vem lá, você tira. Memofica, você me ouve? Memofica, você me ouve? Ei! Você me ouve? Vem lá, filho de puta! E vai haver porrada com os vistos. Move! Move! Olha! Fala em inglês, diz-me não. Fala em inglês, diz-me não. Que diabos! Que suicídio! Ele se matou. Não há nada que podemos fazer. Ele queria nos salvar. Não podemos perder esta chance. Vamos! 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 O Fitz, suicidou-se. Com muita calma abrir isto. Vamos para o lado. Doors vão não ficar derrubando. Nosso parceiro dispõe-nos para a esquerda e vamos definem-se pela esquerda. Siga para bingo. Não posso correr muito, estou de mamado. Aqui um caixote. Eu acho que eles não te preocupavam de alguém escapar. O esquindão não está fechado. Parece que você pudesse descargar o esquindão. Primeiro. O que você tem? Vamos lá, P. Isto sem armas passar por outro vai ser dificil. Mas vamos lá ver então. Finex. Isto é nada cócras. Faz-me do ainda mais. Bora lá. Isto não posso correr. Mas com calma. Não me pareceu o Leo, mas pronto. Leo, peço desculpa fit. E agora? Com calma. Muita calma. Com calma. Há uma camada com uma frente. Para o botão. E agora? Vamos lá. Como se consegue passar? Vamos lá. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uou, acho que fomos vistos pela luz. Exato, fomos vistos pela luz. Vamos retornar então ao checkpoint pelos vistos. Não devíamos ter sido canados pela luz. Cá estamos no checkpoint. Novamente. Ora a luz do holofote está aqui mesmo em cima de nós. Siga! Corre! Isso! E agora? Vamos? Vamos sim senhora! É loucura! E agora vamos! E vamos passar por cima deles! Preferência sem cair! Bora lá! Não, não toma! Com muita calma! Oi, 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 calma! Equilibra-te! 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 Equilibra-te, chaval! É isso! Foi por pouco foi! E agora? Não tem ninguém para ir para o quadro! Não importa isso! Não tem ninguém para o quadro! Não tem ninguém para o quadro! É isso! Que isso! É isso! Que isso! Estão pesados, chaval. Ora, temos de matar os guardas. Fico da esquerda para esquerda direita. Vamos pôr esses dois e pegá-los. O Forteira está vindo. É muito alto. Não sei se eu posso conseguir. Temos uma escolha. Temos de tentar. Obrigado. Usa-lhes. Agora tenho muito tempo. Vá! 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 Vai! Tentar apanhar aqui as recargas. E esconder-me aqui. Isto está a ser uma grande guerra. E a meme em cima de mim. Já fui. Já fui, belote. Vamos outra vez. Arrumar as carameles. Não o vejo. Vou um instantinho. Para apanhar estas coisas todas boas. Não o vejo. Tentar. Lá. Vá! 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 O poderoso e o poderoso é para possuir em você! Há também, Anion. Tem grandes gajos. Daqui de longe. Memo há sniper. Na cabecinha que é bom. Vá! 16. 17. 19. 20. 21. 20. 22. 23. 23. 23. 25. 25. 23. 24. 25. 25. 26. 25. Vamos lá... Isto tem antigravidade? O boi já é este, meu. Já foi. Fácil demais. Toma! Toma mais dois. Limpeza total. Não me digas morri. Não, não me digas morri nada. Estou bem. Davis? Davis? Vamos, Ross. Não é você? D! Estás bem? Só tenho que cobrir esta malha. Vamos lá. Vamos sair daqui e encontrar algo para te pachar. Isto é algum tipo de casa. Estou a tocar com medo. Estou mesmo muito mal. Estou mesmo muito mal. Vou passar um mal bocado. Minha ferida está muito... ...a sangrar. Estou aqui. Deixe-me a esta pachada. Ei! Eu acho que estes. Podem vir a Andy. Estou bem? Sim. Não pode curtir. Está-se bem. Está-se bem. Ora está-nos a curar. O nosso parceiro. Já nos curou. Apanhar aqui as coisas boas todas. O que é que é aqui mais? Exato. Está tudo. Siga! Vamos! Ora, botão direito. Preciso ele. E agora? Boa! Então, e o que é que queres com o Wisman? Não me digas que... Tenho de usar uma mesa ou merda assim. Não, não posso usar nada daqui. Que estranho. É só um pontapé, pá. Isto não custa nada. Tanta coisa. Bastava um pontapé na porta. Bora. Opa! Vamos por aqui então. Já estou a vê-los. Não! 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 Ei, não vou nos agregar. O que é? Não! Estamos até a bat x2 Umk! . 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 O carrinho, em aposição. Dole de reload. Já foi. Ora, para o elevador. Vou descer aqui para subir. Reloadzinho. Para subir nada para descer pelos vistos. Nós vamos pelos vistos lá para baixo. Fala loucura. O que é que você está a esperar? Vamos para o túnel. Clique-o. O que é que você está a esperar? Sem carola. Sem carola também. Isso. Show-off. Vamos então pelos túneis. Até aquela zona onde nós tínhamos visto a última vez. Onde estava aquela nave. Onde estava aquela nave. Onde estava aquela nave. Onde estava aquela nave. Sim. Vamos acabá-los e sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não me enganar. Oi? O que é isto? Será que são bombas? Ou o que vai ser parecida? Vamos lá. Opa. Disarmed. Isto da jeito é me triste a reventar. É como se isto fosse para nós. O que? Você quer bloquear a nossa entrada? É. Isso vai nos dar um pouco tempo. Quem sabe quantos mais eles têm depois de nós. Ok. Mas espero que este caminho vá em algum lugar. Ou vamos estar mortos. Oh meu Deus. Vamos não se sentar para descobrir. Corre, rebelote. Siga. Estão a aparecer. Bora, men. Bora, bora, bora. Levanta-te, chavalo. Ei, amigos. Veja isto. Não temos tempo. Não temos tempo. Boa. 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 Apenas tínhamos um novo começo. Boa. Boa. Vamos. Vamos enviar tudo que eles têm depois de nós. O que é isso, chief? 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 Sim. Então, escute. Isto é onde nos dividimos. Obrigado de novo. Estão a despedir o Leo. Estão louco? Estão louco? Estão com você. Não. Eu vou procurar a nossa filha. Não. Eu vou voltar para a minha filha. Você só disse assim. Não podia sair por lá. Não. Não. Estão seguro sobre isso? Não. Não realmente. Eu vou te voltar. Espero que tenham curtido. Deixe o gostezinho da praxe. Quem não subscreveu. Subscreva. Deixe os vossos comentários e sugestões também. Até a próxima pessoal. Fui.